Sempre estando aqui, eu nunca te olvidei, porque é um amor tão grande Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, este é mais um vídeo do meu canal E é nesse clima de carnaval e despedida de carnaval que eu venho trazer aqui mais notícias Sobre a Soy Rebelo do World Tour, que é a tour, mas virou world novo Porque tem vários outros países agora E sobre também o novo single aí do RBD, né? Alguma música ou será que é uma versão de Chia novamente, né? Vamos ver com a Dulce, de repente Então, antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações E bora pra esse vídeo, tá? Vamos começar então, a primeira informação sobre a tour É que a gente não teve mais novidades aí sobre nenhum show no Brasil, infelizmente Então não é uma informação, é só uma não informação Não temos informações mais sobre shows Tá saindo boatos que talvez tenha um show em Brasília E mais outro em Belo Horizonte, se eu não me engano E talvez em São Paulo também, tá? Mas o que foi confirmado realmente foi aí a turnê na Colômbia, tá? A turnê na Colômbia no dia 4 de novembro, tá? Vamos por partes Então dia 4 de novembro foi confirmado Não lembrou certo o dia das vendas, mas já foi E esgotou no primeiro dia Abriram já a data por o dia 3... 4, né? O primeiro dia era o dia 3, perdão Depois para o dia 4 E esgotou as vendas do dia 4, se eu não me engano, foi... Foi segunda Hoje é terça? Não diga que eu tô gravando, vai sair quarta, tá? Enfim, foi segunda-feira E esgotou também, né? No estádio Atanasio Girardot Medellin Em seguida abriu então um show para o dia 5 de novembro, tá? A mesma coisa que aconteceu aqui Esgotou dia 3, dia 4 E agora provavelmente vai esgotar dia 5 Aí muita gente não falou sobre isso Mas aí a gente tem um problema Por quê? Os nossos shows começam pelo dia 16, né? Dia 16, dia 15 Se eles continuarem aumentando Ou botarem mais um país no meio Não vai ter show extra mais no Brasil Porque não tem como Depois dos dias do Brasil Já é outro país, se eu não me engano, tá? Se eu não estou enganado E antes, daí por enquanto até o dia 5 Já tá ocupado pela Colômbia Então assim Claro que tem uns 10 dias vagos ainda, gente Mas se eles botarem mais um país nesse meio ali Não vai dar pra pôr mais shows no Brasil, né? Mas espero que tenha Porque eu não comprei meu ingresso ainda E eu quero muito comprar, tá? Desculpa, a make já tá toda borrada Na verdade tinha um batom Devia ter posto antes de entrar Mas a make já tá toda cagada Que eu fiz na live de manhã E agora já são 6 da tarde Enfim Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Ativem as notificações E agora vamos para Então é isso aí, né? A princípio as vendas dos ingressos vai ser Não tem a informação aqui Cadê? Não sei Mas já vão botar a data Eu acho Não sei, gente Não tá a data aqui das vendas Ah, já tá disponível Perdão No dia que eu tô fazendo o vídeo Já tá disponível Provavelmente vai esgotar de novo, né? E a outra novidade, então É que o RBD vai lançar uma música Que todo mundo já tá sabendo, né? Vídeo é 23 do 2 de 23, tá? Que é um dia após eu postar esse vídeo Que eu gravo os vídeos antes Todo mundo faz isso Vocês sabem disso, né? Às vezes eu gravo no mesmo dia Quando é react Mas muitas vezes eu gravo antes E aí a princípio Muita gente tá achando Que talvez seja uma... Uma nova versão De sempre estado aqui, né? Chia, né? O pessoal chama de Chia Mas é sempre estado aqui E é Chia também, tudo bem? Né? Sempre estado aqui com a Dulce Espero que não Porque eu quero música nova Mas poderia ser esta versão também De sempre estado aqui E depois sair música nova também, tá? Então dia 23 de fevereiro Às 7 horas aí Às 7 horas no México Provavelmente é umas 9, 10 no Brasil Vai sair sempre estado aqui, tá? Sempre estado aqui Não, espero que não Espero que não Espero que seja outra... Espero que seja outra música, tá? Mas sai a música nova do RBD Tá? Como vocês podem ver Tá a mesma vibezinha Ó É isso Pra não ter que botar o vídeo aqui Já mostro aqui no celular pra vocês Ó É só uma luazinha Então não duvido que seja Sempre estado aqui mesmo É o que temos, gente É uma lua e uma areia Não sei o que que vai ser Mas espero que seja uma coisa melhor E mais decente Do que sempre estado aqui, né? Porque sempre... Não, a música é maravilhosa A música é maravilhosa Mas aquele clipezinho com os bonecos É trágico, tá? Mas enfim Obrigado a todos que estão assistindo Essas são as novidades O vídeo é bem curto mesmo, tá? E é isso, né? Estamos aí no feriado do carnaval Descansem aí as cinzas de vocês Aproveitem aí Que amanhã tem música nova Ali do RBD Pra gente reagir aqui no canal Então se inscrevam Eu tô no caminho da minha monetização Se você puder comentar aqui no vídeo Curtir Compartilhar Vai me ajudar muito, tá? Eu agradeço demais mesmo Pelo apoio de cada um Que tá ajudando Deixando um comentário Deixando qualquer outra coisa Aqui um comentário Um like Assistindo Mandando pro amiguinho assistir Agradeço demais Que eu tô no caminho da monetização Já quase monetizei Muitas vezes aqui no YouTube, tá? Mas eu sempre tive um imprevisto Estragou notícia e aquilo E nunca dá Então assim Agora Estamos no caminho realmente Espero que dê tudo certo Então assim Se você quiser me ajudar A monetizar esse canal É só você deixar o like Comentar Assistir mais algum vídeo Tem mais vídeos sobre RBD E amanhã vai ter ali O react, né? Normalmente Como ele vai sair Umas nove e dez horas Provavelmente até a meia-noite Eu posto, tá? Muito obrigado A todos que estão assistindo Se inscrevam, curtam, compartilhem Ativem as notificações E até o próximo vídeo Beijão Tchau